O que você quer? Você já não quer o sino? Vem! Se quer ouvir o sino! O mundo me tornou, vivo nesse amor, é a base de paz, final é a minha paz, mas eu não vi ninguém, o meu garoto vem, eu entendi o filho, o meu garoto vem, vem fazer assim, vai, vai! E você, o outro mundo, viva, e perto tudo, com o pirates e invadiram os estudos. E a velha morte chegou, tudo que a gente escondição, que fica sempre e só ele, ПриVEN. É acontecendo uma mulher toda, maravilhosa. E a velha morte chegou, tudo que a gente escondição, que tá sempre e só ele. E o nosso amor era prazer demais e não era capaz Mas eu não ouvi ninguém, que não deram o seu bem Eu nem adorci, e quando eu vi, vem você, eu e você E o nosso amor era prazer demais e não era capaz E o nosso amor era prazer demais e não era capaz E o nosso amor era prazer demais e não era capaz E o nosso amor era prazer demais e não era capaz E o nosso amor era prazer demais e não era capaz E o nosso amor era prazer demais e não era capaz E ambos ironed tomatoes E conhecida de Deus a 100 miletos prazer demais e não sozinha Nós temos o século. O que é que é que é que é que é que é